Vamos começar mais uma sessão de Hells, Rebels e, como já é de praxe aqui no canal, vamos pedir para as pessoas que estavam jogando na sessão passada fazer uma recapitulação do Pessoas, gnomos? Ele não falou as pessoas, ele não falou o gnomo, quem quiser, normalmente é o gnomo, mas se você quiser fazer fica uma tarde A gente não vai quebrar o ritual do começo, é sempre o gnomo, não vamos quebrar isso aí É uma tradição já É uma tradição Como que é? Pra alegria da na... É uma frase do Dom Pedro Então Separa o bem de todos Isso aí A gente está resolvendo os problemas de tentar rebelião, que é contra um governo autoritário e corrupto, né? Então um dos problemas que a gente estava tendo é que tinha alguma criatura, algum avasor dentro do nosso covil e que estava causando problemas Então a gente precisava encontrar o que caralhos era aquilo, né? Então depois de ficar ali, vai, procura, investiga, etc, 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 encontramos que era, na verdade, um familiar demoníaco Da família Qual que era o nome da família? Qual que era o nome da família? Que ajaibrapela, buscar, né? Que a gente funcionava, né? Que a gente não conseguia decifrar e etc, que estava protegido magicamente E como a gente levou o contrato pra dentro do... do Covil e o contrato ficou muito bem guardado pelo nosso amigo Rex o demônio ficou atazanando a gente lá bom, aí a gente achou, né, libertou o demônio prato, etc, etc o demônio voltou pro inferno o diabo, acho que era um diabo eu sempre confundo isso de diabo e demônio é um diabo mesmo é um diabo e, bom, descobrindo, na verdade ele se transformava em rato, era uma diabrete um diabrete eu acho que era mulher aí passado isso o Rexus falou que ele conseguiu terminar de decifrar os pergaminhos sobre os Silver Ravens, né, contando a história dos Silver Ravens quantas vezes eles salvaram a cidade de quais ataques etc, etc, quais eram os personagens principais, tal, tal eu lembro que tinha uma Halfling tinha um monte de coisa lá aí ele também pediu pra gente pra ver se a gente conseguiu entrar o corpo dos pais deles ou pelo menos encontrar qualquer coisa dos pais deles, né, ele achava que tava vivo coitado é, bom, nós conseguimos informações tava num lugar e onde aparentemente também algumas forças do Byers e Lightrunes estavam né, aí ou pelo menos algumas forças da igreja de Asmodeus tava aparecendo naquele local e aquele local era não só um circo de horrores, né, um circo de estranhezas também era aparentemente a sede dos daquela ordem que dos historiadores lá que guardava os conhecimentos assim, né isso, isso a ordem dos arquivistas a ordem dos arquivistas eu tava pensando a ordem dos escriturários mas aí não tava batendo, cara não tava, não tava batendo aí aí a gente foi lá no lugar e tal é, tinha um monte de morto-vivo tinha um servidor de Asmodeus uns monges servidores de Asmodeus um clérigo que era todo bonitão todo é arrogante vão matar vocês e tal demos um sarrafo nele a hora que ele acordou ele já tava todo não, não é que isso eu tô renegando minha fé de Asmodeus meu filho não, não me mata né ficou todo pianinho eu não achei que a gente ia matar ele mas é eu sou o único neutro desse grupo aí o pessoal é tudo bonzinho e enfim aí a gente foi explorar o local, né pegamos informações matamos morto-vivo inclusive um dos mortos-vivos eram os pais do Hexos aí a gente mandou um um corvo avisando ele, né que a gente achou os pedaços aí dentro vocês mandaram? isso eu não lembrava eu tinha falado que tinha mandado um silver figure pra lá escrito isso isso eu não sabia isso eu não lembra tava e depois a gente explorou mais um pouquinho chegamos lá aí a minha aranha cometeu um genocídio né porque ela teve o kill count mais alto da sessão aquela hora e aí acho que a gente parou por ali, né isso exatamente a gente até ia entrar na câmara que tinha os zumbis aquáticos ali embaixo a gente parou indo pra lá é verdade é bem então essas estão nesse local que era um museu do bizarro museu dos horrores né que era o não sei se não é mesmo ou com os fantasmagórios que era o nome desse museu do bizarro e tipo tem várias salas diferentes e temáticas tem sala das curiosidades sala do museu de cera em salas diferentes vocês estavam nas salas dos insetos aí que tinha uma aranha gigante fake aqui do lado né em cima e agora vocês estão pra entrar numa sala que é essa aqui opa errei eu acho que eu não tô no mapa porque tá tudo escuro peraí deve tá assim tá aqui eu tô do seu lado tá abriu abriu o salão do mares então vocês aí é a sala que vocês estão entrando aí na frente vocês estão aqui no salão dos insetos tá vendo Peppa não tá deixa eu fazer uma coisa agora você vê eu tô atualizando eu tô atualizando agora eu vi e vocês estão indo em direção ao salão dos mares deixa eu ler a descrição do salão dos mares outra coisa importante vocês descobriram também não sei se o Guilherme comentou aranha gigante era falsa aranha gigante era falsa mas que tem uma passagem secreta que dá pra parte de baixo que segundo atrás da estátua de Herude isso e que segundo o clérigo aí o asveranate tem alguns outros divórcios de Arnodeus lá e a Nóx que é uma meia demônia meio cor da costa do Brasil bem essa sala que vocês estão aí que a Dória entrou aí pra investigar ela é assim um odor salobre sopra a partir de uma dúzia de comportas repletas de água nesta sala cada uma delas expõem estranhas e coloridas criaturas do mar poças d'água juntamente com capos de vidro o esquerdo de peixes se espalham pelo chão um tanque de 3 metros quadrados repleto de água escura se encontra no canto nordeste basicamente um monte de aquário e no aquário tinha peixe porém esse lugar aqui tá fechado há vários anos então não tem mais peixe vivo praticamente só os esqueletinhos os peixes aí empilhados e tipo tem aqui no canto como ele falou um aquário com água escura e aqui tem uma figura muito bonita desenhar aqui tá vendo essa figura gigantesca que vocês estão vendo é uma espécie de uma criatura marinha empalhada empalhada ela é muito grande ela tem quase uns 3 metros de altura e ela se parece com isso aqui vou mostrar pra vocês tá escrito numa plaquinha debaixo dela o saqueador quadrigarras é uma figura parecida com essa proporção pra vocês só que em vez de duas garras ele tem 4 tem duas garras normais e duas garras embaixo um pouquinho menores esse bicho realmente existe ou é mais uma invenção babaca tem nó de nature pra rolar aí tenho pode rolar deixa eu só abrir minha ficha aqui de novo olha Peppa essa criatura aí parece ser de verdade viu parece que o esqueleto está juntinho você conhece essa criatura essa criatura é uma coisa conhecida como Kiklikol é uma espécie de lagosta meio que misturada com outras criaturas ela existe de verdade só que ela tem duas patas essa aí que realmente tem 4 patas e é muito grande elas são pequenininhas sabe isso é gigante de cavalo e outra coisa que chama a atenção pra vocês é esses aquários aqui mais escuros tá vendo tem uns aquários mais escuros aqui no canto e tem uma plaquinha na frente deles deixa eu aproximar mais um pouco na plaquinha tá escrito sereias arcadianas só que vocês não conseguem ver o conteúdo desse aquário por conta ele tá escuro pra caramba sabe paga tá muito escuro você não consegue ver nada lá dentro e ainda tô e aí a gente vai fazer alguma coisa aqui não sei tipo dá uma explorada na sala ver se tem alguma coisa ou cadê o cara que tava com a gente o clérigo tá aqui atrás comigo o que ele falou sobre essa sala pergunta pra ele o que que vem aqui que tinha uns mortos rios aquáticos ele aponta pra pra esse local aqui ó aqueles aquários ali tem alguns mortos vivos ali Dora volta a Dora vai explorando sozinha a Dora a Dora é a Dora exploradora a Dora precisa usar o nome a Dora é a é a pessoa que encontrou os da Kare lá quem que tem a Marciaga é a pessoa mais mais armadurada eu puxo o cara pra ficar aqui comigo dá uma olhada nos aquários ver se eles tem alguma ameaça pra gente tipo ver se eles oferecem alguma ameaça enquanto a gente tiver aqui tá eu vou pegando uma espada e vou meio que enfiando aqui nos aquários esses aquários eles estão ali todos tipo a água é clara você vê umas conchas uns peixes mortos sabe nada demais os únicos que estão mais complicados são esses aqui que estão escuros pra caramba quebra escura vamos pegar então você vai pegar a Susan alguém tem uma arma um pouquinho mais longa e um banquinho eu não posso puir os caras mas eu acho que vamos começar a amarrar uma arma na outra e cutucar pode acho que a Rafa todo é um detect dora você fecha os olhos se concentra e tenta procurar magia na sala e tipo tirando as magias de vocês vocês não encontram mais nada não tem nenhuma outra presença mágica nessa sala o banquinho o banquinho taca no vidro o aquário quebra pode rolar aí dentro vai sair é que vocês não viram o que é ainda na verdade alguém tá com uma bolinha de light lá dentro gente vamos todo mundo pescando vamos todo mundo pescando da sala vem cara eu vou dar dancing lights então eu vou colocar dentro do aquário os dançantes beleza então o Peppa continua uma magia e sai nos dançantes e entra um aquário vem todo mundo pescando aqui você vai explodir o aquário o que você vai fazer eu vou dar uma chiringada nele tipo as vezes eu entrando dentro do aquário e vou revelando algumas coisas assim meio de relance você consegue ver algumas coisas lá dentro você não consegue instigir bem o que é ainda você sabe pegar uma coisa lá com certeza tem quatro coisas lá diferentes tipo não são muito grandes no tamanho de um de um cachorro mais ou menos sabe mas tem coisas lá sim você consegue discernir algumas algumas coisas lá então tem coisa lá vai dar vai dar uma chiringada Dora claro quebra os aquários e vê o que vai sair então um de cada vez por favor então você pega o estilingue assim prepara mira e atira deixa eu fazer o barulho de estilingue aqui deixa eu ficar desse lado o copo que está atirando tem que enrolar tem que enrolar oi? deve ser tem que enrolar não precisa não você pode escolher olhar com cuidado e atirar certo e dentro do aquário você consegue ver uma figura se revelando aos pouquinhos a água vai descendo pelo braço no vidro vai descendo a água até que vocês conseguem ver essa figura aqui cadê a desgraçadinha uau ela não é muito grande tamanho de um cachorro só que diferente dessa aí que está digamos assim em posição de feroz ela parece um cadáver mesmo parado no aquário sabe simplesmente parado ela estava antes ela ficou quer cutucar para ver se está zumbi? tem aí technology religion eu tenho pode rolar rola todo mundo que tem que se der bosta todo mundo já faz olha só vocês dois passaram tanto foi bem olha Peppa e Ricardo vocês já ouviram falar a primeira uma coisa importante o que seria Arcádia Arcádia é um outro continente que tem aqui em Golarion seria tipo as Américas vocês estariam na Europa teoricamente que é o continente de Golarion não é Garundi e putz questão de continente tem dois continentes que é África e a Europa aqui Garundi e África tem Europa que eu esqueci o nome agora exatamente e não é World Map Paris é o nome de um reino é Garundi e Avistan lembrei então tipo tem dois continentes que é Garundi e Avistan que são os dois continentes Europa equivalente a África né Europa e África e do outro lado do Oceano Arcadiano tem Arcádia que é outro continente pouco explorado ainda tipo quase não tem nada quase ninguém conhece nada de lá o pessoal dessa região do mundo não foi explorado corretamente ainda teoricamente o cara vendeu isso como se fosse uma sereia daquela região do mundo sabe então é o caso isso aí isso aí é uma criatura mágica conhecida como Ninguil essa criatura ela é uma mulher peixe homem peixe e tal como você está mostrando aí só que depois que essa criatura morre ela volta como morto vivo sempre tipo ela morreu ela volta como morto vivo ela nunca descansa digamos assim a alma dela porém o morto vivo só levanta e se torna realmente volta a vida na vida dele depois do pôr do sol então só de noite o bicho ataca isso durante o dia ele é só um cadáver de uma criatura que morreu mas a noite elas levantam então como morto vivo a gente podia amarrar esse bicho pra ele ter uma surpresa agradável quando acordasse né é um zumbi só terminando a gente destruir ele como a gente vai isso pra matar ele ele está vivo ele está de dia ou está de noite está de noite está de dia senão ele estaria atacando vocês tem como só é só destruir ele pra que ele não volte nunca mais só tem só destruir só destruir o corpo dele ele não volta mais só terminando de destruir o corpo dele e tipo a gente continua seguindo não sobe o martelo e desce o martelo e tipo caralho tinha 4 dessas criaturas aí aí perdidas nesses aquários vocês fazem uma verdadeira limpa de estrair os aquários de estrair as criaturas eles estão aí batendo batendo em peixe morto basicamente literalmente literalmente isso da XP dá vocês me pensaram de certa forma beleza o que vocês fazem agora? tem mais alguma coisa viva por aqui? olha nesse local aqui só tinha isso aqui de criaturas isso era tudo de esqueleto e coisas que já morreram aparentemente o local fechou e os peixes vão conseguir mais comida eles morreram tudo de fome tudo bem mas eu digo nesse prédio fora o andar de barro eu pergunto pro cara olha eu não sei exatamente onde vocês exploraram mas eu acho que não tem mais nada por aqui então tem sido metade tá só termina de ver se realmente não tem mais se a gente não deixou nada pra trás tipo nas salas e tal e vamos até a passagem secreta lá tipo como é que vocês estão de recursos eu tenho uma coisinha ainda se a gente tiver que ir lá embaixo e sei lá tiver combate complicado vocês vão estar preparados eu tô eu tô salvando é eu tô salvando toda toda minha varinha pra chegar lá embaixo também eu tô mais cuidado eu tô com metade da vida é a gente só tá mais ou menos no bico do corvo Dória como é que você tá de magia e channel energy eu acho que eu tenho que voltar a minhas barrinhas não não elas ficam nesse tamanho mesmo a barrinha se eu não me engano eu vou ver aqui não lembro como era as cores delas a barrinha azul eu acho que isso é uma sua channel energy você tem 3 né e a barrinha vermelha são as suas magias você tem 3 também ela tem 3 magias de nível 1 né ela tem magia de nível 1 na verdade eu posso usar a barrinha azul então pra minha habilidade pode pode sim gente eu acho que eu vou pegar um nível de barco tá pode ser funciona bem na parte sim eu tava pensando nisso esses dias quem fala comigo tá tipo se todo mundo quiser a gente já pode tentar descer agora ou caso vocês prefiram a gente pode tentar descansar aqui até a gente estiver recuperado a gente faz uma espécie de vigia na entrada da parte de baixo lá na entrada secreta se alguma coisa sair a gente ataca e se alguma coisa tentar entrar também a gente vai ficar alerta eu não sei se existem outra passagem pra fora lá de baixo mas eu também acho que essa aqui deve ser a única se não eles não fazem sentido eles irem por aqui até porque esse lugar tá muito abandonado né então mas se vocês preferirem a gente pode tentar descansar aqui um tempo ou a gente pode seguir ver como vocês se sentem com relação a isso por mim é indiferente o maior problema é que a galera tá com dano né e o rogar é a nossa maior força bruta de ataque aqui é mas dá pra curar ele pro menos se adora for curar ele já vai mais magia dela ela tem 3 shino energies e 3 magias normais inclusive cura e eu tenho incríveis 1 lego hands quanto de vida você tá rogar e quanto falta pra você o máximo 19 quanto que eu sou o máximo 19 o máximo é 3 a rafa precisar de uns 2 magias pelo menos uns 3 shino energies procurar ele eu deixei ele full pelo menos não ele precisa estar full pela tela embaixo boa pergunta o pessoal pegou poção aí mas acho que não usaram nenhuma se tiver eu acho de vocês eu acho vocês tem algumas coisas assim eu tenho uma poção de cura teoricamente a gente tem duas de moderate teoricamente a gente pegou mais alguma coisa recentemente eu tenho de cura eu tenho uma também então é de restauração uma de moderate beleza se vocês devolverem o meu símbolo sagrado eu posso curar vocês eu tenho uma magia de cura e uma de moderate muito preparada e uma de cura e latinos teu cu eu também não confio muito no cara não pois é a gente pode derrubir sua testa a gente agradeço pela ajuda mas como você foi nosso inimigo tá meio difícil confiar em você no momento por enquanto agradeço que você está bem sobre nossa proteção pessoal eu não sei a gente pode seguir se vocês acham que dá pra ir dá pra ir vambora eu estou com praticamente tudo meu mais forte está preparado ainda mal menos quer que eu tomo a poção pelo menos pra ir mais acho melhor eu tomo pelo menos uma você tem duas você tem uma não tem um quer que eu uso meu incrível eu rendo desse mês isso eu acho que é gastar 2 de 8 com mais 3 3 se não me dá uma no lock nunca vai sair 3 ô rogar toma mais uma fica mais mais cacete deixa quieto deixa quieto de qualquer forma fica com mais uma poção de cur moderate eu tô full cara eu tô full cê tafou agora mas durante combate cê não vai vir na mochila pegar vai não pera eu fui com uma mais menos essa poção era da boa essa tinha até gostinho de morto de hotelã cara foi boa tá então vamos descer as as ver a garante como que faz pra descer lá bem a verdade é que eu não sei exatamente como desce mas posso ajudar vocês a descobrir a fama de descer lá venham comigo consegui anotar ele pra mansão ele tá amarrado então fica tranquilo só seguir ele venham aqui opa fiquei em cima dele ele tá amarrado na coleira lembre-se disso nada dele pude nossa horror tá enxergando falo não tá meio preto aqui eu não sei como que eu tô fazendo pra andar eu tô meio parado em paredes aqui eu não sei como sair daqui enxergando help só pegar uma luz olha ele tem essa porta aqui onde ele tava antes sabe essa sala aqui ele entra aqui ainda tô perdido aqui achei o tordeck o tordeck tá perdido também cara o anello nunca se perde embaixo da terra ops não tá embaixo da terra adoro ter perdido também aqui mesas iradas papéis espalhados cobrem o chão deste grande escritório portas jazem abertas nas paredes para o sudeste e nordeste revelando escritórios menores cada um contendo um saco de dormir e suprimentos o cara vem até um um das vários papéis que tem aqui em cima e pega um livro não e ele entrega e ele entrega esse livro pra você peppa ok e esse livro tipo tá escrito num livro bem grandão aí entre as garrafais a história e o futuro da humanidade tipo esse livro aí não vai nem rolar na aula de religião que você sabe é a bíblia de heróden que é o deus que morreu o deus que era o principal deus de que ele há mas ele morreu então essa é uma bíblia da religião dele e ele fala pra você abra o livro na contracapa tem algo escrito ok eu abro o livro na contracapa você vê rabiscado com letras muito bonitas muito caprichadas a seguinte frase rotacione para escrever o nome do mestre dos mestres rotacione o olho para escrever o nome do mestre dos mestres eu ainda tô perdido qual que era o nome do mestre dos magos mesmo? mestre dos mestres não mestre dos magos mas escreve heróden porra não acho que seja ele tá eu posso usar um knowledge aí pra saber quem é o mestre dos mestres knowledge religion ok quem tiver aí também eu vou roda porque vai o que né o que aconteceu aí repete de novo eu tava perdido lá pra trás ele trouxe até uma uma sala né e mostrou um livro que tinha escrito na parte de trás do livro rotacione o olho para escrever o nome do mestre dos mestres o mestre dos mestres vocês sabem é um epitáfio de irori que é um deus dos monques basicamente um buda sabe é um cara que acendeu a divindade meditando vamos até a passadência criata então só que vocês talvez saibam o que fazer porque eu realmente não sei eu mando um um curvo lá para o pessoal do civil ravens peço eles para trazerem um grupo de ladinos até aqui a gente tem dois grupos de brigandes lá fora que são que são pede para trazer um dos grupos dos ladinos pra cá não só o livro mas para escortar o carinha aqui para fora da cidade ter certeza que ele não vai voltar beleza o Caio adora vir os olhos de tipo af qual que é o nome desse aí mas tipo sabe o que ele virar os olhos de af porque vai que mas ela faz isso sem pensar não é isso aí os olhos tem que virar beleza Rafael então vocês vão esperar chegar esse grupo para tentar abrir um negócio ou o que vocês vão fazer ou vão abrir já não tipo espero eles chegarem e aí a gente abre e se ele conseguir abrir a gente despacha ele é que tipo eu não sei se simplesmente ao abrir isso aqui vai alertar alguém lá embaixo então é não vai a hora que a gente abrir dá o grito maquila o Hogar tira o seu buff de ele tira aí ó louco hein passou o tempo dele vocês enrolaram demais hein gente e qualquer outro buff que vocês tem que não dure horas pode tirar também acho que você tem mais de arma de vocês 3 horas eu ainda não coloquei mais de arma eu tava guardando pra agora você ainda não usou olha só não e tipo dá mais ou menos uns 20 minutos chega aí junto de vocês um velho conhecido de vocês ah olá oi Corvo a gente tem um trabalho pra você pode dizer nós faremos assim que a gente descer por favor encaminhe o encaminhe ele pra pra arredor dessa cidade tipo ele disse que irá sair da cidade se ele tiver que pegar um pertence que seja rápido mas leve ele pra fora não deixa ele ter o símbolo secreto dele se ele tentar qualquer gracinha pode matar por que ele não pode ter outro guardado de madeira qualquer coisa assim eu não sei depois do que ele falou eu acho que raramente ele vai ter algum poder sem símbolo secreto clérigo não faz porra nenhuma símbolo sagrado clérigo mas você tem que lembrar também que o deus dele é da enganação por isso que eu falei não deixa eu pegar porra demora e não que se for ah então e asveronati se a gente te encontrar de novo por aqui da próxima vez a gente não vai ser tão colivente pode deixar eu falei pra petição especial na outra campanha não apareceria mais por aqui é uma continência e escultado pela curva e pelas irmãs dela pra outro local bem a estátua de rolden que vocês estão vendo aí cadê peraí que eu perdi a estátua de rolden tipo tem basicamente uma estátua de rolden e no peito dela tem uma figura de um olho se vocês olharem essa figura do olho com mais detalhe vocês vão ver que ela rotaciona tipo ela gira sabe esse olho pode ser rotacionado e existem runas em volta do olho no idioma aslante que que vocês fazem a gente consegue decifrar esse negócio aí para escrever o nome do papo estava escrito no livro tem que rotacionar o olho para escrever o nome do mestre dos mestres alguém sabe escrever em aslante é isso então vamos rolar um linguístico seguinte da linguística você consegue decifrar eu acho que eu tenho eu tenho também tem bastante até inclusive você tem você escolheu sete línguas línguas de passagem você não escolheu suas línguas suas línguas adicionais não não escolhi depois escolhe aí você tem sete línguas para aprender eu acho você pode aprender atlante olha só que coisa beleza fica aí a Ember fica aí a Ember e o Peppa discutindo fazendo as avatações falando isso aqui é um I olha isso aqui é um R não sei o que tem fica aí até que vocês conseguem descobrir como se escreve Iroli em aslante precisão retacional a íris do olho para apontar para os locais vamos se pega o olho coloca a mão quem vai fazer aliás quem vai fazer eu é que não vou tá eu faço a gente sabe como fazer a gente só não vai botar não eu vou lá mas mostra indica tipo aproveito para ver se tem alguma mamadilha coisa do tipo olha não parece realmente não parece você olha assim não traz nenhum mecanismo estranho da porta beleza você coloca a mão aí no olho segura e vai seguindo as indicações do Peppa e da Ember e vai rodando o olho rodando para o I rodando para o R e vai rodando os caras de ouro e rotacionou tipo um telefone antigo sabe disca tipo uma aventura de cobre quando você termina de escrever de escrever Iroh a estátua começa a rotacionar para trás sabe um puta barulhão assim andando para trás eu estou meio apreensivo se tiver que esquivar de alguma coisa eu estou então eu estou meio até para trás Harry Potter e a câmera secreta quando abre a câmera secreta mais ou menos aquilo vai rodando a estátua para trás e surge aí no local da estátua uma escada em espiral feita de metal que desce tem que comparar com a sala do Dumbledore pode ser verdade é um grifo que sai é verdade e uma escada circular que desce tem iluminação tudo escuro lá embaixo tudo escuro lá embaixo beleza eu vou com a tocha na frente ou ou torre daqui eu vou usar meia de armor em mim e vou descer também junto com a galera não stealth acho que stealth com a tocha não vai rolar mas tipo pelo menos eu vou ver se tem algum degrau em falso alguma armadilha alguma coisa assim sabe beleza qual é a marchiorna de vocês quem vai na frente atrás isso eu quero saber basicamente eu acho que eu vou nessa no meio o Caio como é que eu faço pra indicar que eu tenho uma meia de armor agora você pode ir lá na sua parte de armadura e colocar um quarto na parte de armadura você que fala atrás da outra vez ou não ah não lembro cara eu vou atrás do plano vai o seguinte deixa eu ir na frente que eu tento achar a armadilha o tordeck vem logo atrás de mim isso é merda bota os três conjuradores no meio com a dora no meio e o roga pega na nossa posição que eles falaram beleza então posicione aí na posição que eles falaram por favor tipo um felino indiano sabe bota aqui atrás de mim vem pra cá o tordeck deixa eu tirar a tocha daqui faz pra esse lado ou pra esse lado pera eu venho calma vem você pra cá é pra esse lado dora dá um pra outro lado dora dá um passo pro lado aí e bota a rogar ou o peppa e vocês escolhem onde vocês sigam beleza então é eloard tordeck peppa dora e amber beleza e vocês começam a descer a escada de ferro tipo cada passo que vocês dão vocês ouvem barulho de coisa batendo no tac barulho seco de uma batendo no ferro tac 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 e vocês descem a escada mais ou menos uns 15 20 metros pra baixo assim e tipo vocês veem luz basicamente aparentemente ela tá indo numa sala grande iluminada a gente consegue enxergar luz lá dentro isso beleza e tipo e vocês vão descendo a escada ainda na mais short de vocês até que vocês chegam numa grande sala que tá bem iluminada até os padrões de sala vamos ver aqui embaixo deixa eu descrever a sala pra vocês uma escadaria espiral feita de ferro forjado desce a partir do teto até chegar em uma enorme biblioteca estantes tanto móveis quanto montados nas paredes sobem até uma altura máxima de 12 metros então são enormes de 12 metros de altura forrada de livros aliás não tão forrada de livros escadas presas em trilhos permitem acesso às prateleiras mais altas mas há poucos livros e pergaminhos restantes aqui então são estantes que tipo uma biblioteca gigantesca mas tá muito vazia sabe quase mais nada aqui manchas de sangue marcam o chão aqui e ali e algumas das prateleiras ostentam o que parecem ser danos de uma batalha recente uma estranha runa escrita com um círculo adorna o centro do chão é uma grande biblioteca que tá vazia aparentemente ela era cheia de livros agora tá muito vazia e tem umas marcas de batalha sangue alguns arranhões umas marcas meio de pegando fogo e essa runa aí no meio que vocês estão enxergando teve batalha aqui recentemente aparentemente sim recentemente pode ser desse ano sabe o sangue tá seco tem alguma coisa na sala que chama a atenção eu tô procurando armadilhas nas ruas nas prateleiras a medida que a gente for passando tem alguma coisa que chame a atenção nem mais um passo senhores eu disse nem mais um passo senhores você não tá chegando aqui Rafa? não sério? sério eu enxerguei a sala no começo depois enxerguei ela e agora tem iluminação cara dá um ping aí ver se a dor não sabe não é o altar tá vendo? eu tô me vendo aqui eu tô vendo a setinha rosa tem uma tocha de qualquer forma mas teoricamente talvez não precisasse alguém fala quando vocês começam a andar na sala de verdade vocês só tinham descido a escada e estavam aí contemplando a sala quando vocês começam realmente a andar na sala dar um espaço pra frente vocês ouvem essa voz nem mais um passo senhores e um livro que tava aqui numa prateleira começa a se transformar ele abre assim sai um monte de papel dentro do livro sabe? como se fosse um livro cheio de papel dá um F5 dá um F5 pra vocês resolvam Rafa e tipo esses papéis que saem do livro imagina um livro cheio de papel picado o livro abre sai esse papel picado dentro dele começa a tomar forma toma forma e começa a se parecer uma coisa meio humanoide vocês veem isso aqui uau que legal essa criatura feita de papel dobrado fitas e seda moldadas em formato humanoide paira delicadamente no ar ela usa a capa aberta de um grande tomo com uma máscara feita de metal e couro então tipo esse livro abriu dentro dele tem um monte de papel e esses papéis tomaram essa forma meio humanoide que vocês estão vendo aí sabe tá pairando no ar quem é você meio que puxa rápido acho que eu vou manter a tocha na minha mão eu acho que esse bicho é fraco a fogo meu nome é peraí que eu tenho que ver o nome daqui meu nome é Yuliv nossa que foi isso questão devo pedir para que os senhores partam e não entrem mais dentro desse estabelecimento todo aquele é evil eu vou dar um detectivo ele não é evil quem é você e o que você faz aqui como eu já disse ao você anteriormente meu nome é Yuliv e eu sou o guardião dessa biblioteca e fui incumbido da tarefa de não permitir que ninguém adentre esse estabelecimento eu vou pedir ao senhor eles que se retirem o que tem nesse estabelecimento o que você está protegendo aqui costumava ser uma ordem de Rorin atualmente está sob os comandos de uma mulher chamada de chamada de de Nox uma mulher chamada que coisa também Nox tá e por que você está ajudando ela pois assim eu desejo daquela que me invocou eu vou obedecer as suas ordens tem algo que a gente possa fazer para te libertar bem talvez vocês possam matar aquela que me libertou mas acho que vocês não teriam capacidade para isso no momento por que diz isso porque ela é uma pessoa muito forte nós também somos olha olha o roga mas roga aquela pessoa ali aponta para Dora não o cara verde grande olá mas por que não pode deixar a gente entrar se a gente tentar entrar você vai impedir infelizmente as minhas ordens são para impedir que as minhas ordens são para impedir quaisquer pessoas que não os devotos de Asmodeus que aqui me estão de passar dessa sala em diante se a gente entrar com o Asmodeus você deixa a gente entrar não é tão simples assim o nome de todos os servos de Asmodeus que aqui estão falando eu sei quem as pessoas não adianta você não pode dar os nomes para a gente assim a gente pode pular que nossos nomes são esses nomes você está meio com um sopro aí Peppa não é coisa nenhuma então oi só está estourado mas tem uma assoprada fortes aí deixa eu botar então meu microfone agora tá então tipo você gosta de estar trabalhando para Nox tem algo que você possa fazer para ajudar a gente aqui os meus desejos ou não não fazem diferença mas não eu não gosto de trabalhar para essas pessoas quantas pessoas tem aqui embaixo você pode dizer isso pelo menos já que você não gosta deles bem nesse estabelecimento aqui além de mim existem aproximadamente 10 monges dedicados a Deus tem como uma líder deles além disso existe Nox seus dois cachorros de estimação e um homem grande e deformado maior que ele aponta para o mesmo tamanho porém mais feio bem mais parece interessante eu garanto que você vai ter uma briga é ou um amigo eu estava esperando isso nada não a gente vai ter que lutar contra você mesmo bem se tentarem passar infelizmente ser obrigado não eu não quero bater em papel deixa eu bater no outro parece mais interessante você disse que tem que proteger certo e você vai lutar de qualquer maneira se a gente tentar passar digamos que você quer vencer essa luta minha tarefa minha tarefa simplesmente é para lutar e não deixar ninguém passar minha vida depende disso eu não tenho opção tudo bem mas assim é com nós servos da lei você pode lutar contra a gente e se esse for seu destino e você não tiver escolha tudo bem mas tem alguma maneira que a gente possa se derrotar fácil para que você possa ser libertado fácil vocês não entenderam se vocês me derrotarem eu morro eu não estou aqui invocado por uma de convocação normal eu estou trazido para com a magia de Panaralai que droga cara ele falou uma coisa talvez os magos saibam é uma magia que você chama um estropanar do seu lado e ele fazer um acordo com ele vou dar isso para você alguma coisa dinheiro alguma outra coisa e se ele aceitar ele cumpre a missão que você deu para ele exatamente como você deu para ele ele não desvia uma palavra do que foi falado e a missão dele foi lutar até a morte defender o local é o que ele está fazendo Amber Peppa por que ele está fazendo isso? então ele viu que não tem escolha ele meio que não tem escolha mas se ele foi chamado aqui ele foi obrigado a vir para cá as pessoas podem fazer isso? podem isso se chama contrato contrato é como você chamar um carpinteiro para melhorar sua casa só que sem a par de ligar para ele qual foi o seu pagamento? você foi obrigado a aceitar esse contrato? nunca fui obrigado a aceitar nenhum contrato mas ela me ofereceu um pergaminho único que eu realmente me interessei muito e se a gente oferecer um livro único? eu acho que ele já aceitou o contrato o meu contrato já foi firmado a a a a a tem uma maneira de você trazer eles aqui? como assim? bom se você não pode deixar a gente entrar talvez você possa fazer com que ele saiam não é assim que funciona eu estou querendo proteger eles e a fortaleza eles sabem que a gente está aqui? quando a gente entrou a gente pode voar alguma coisa? na verdade ainda não mas eu também sou ordenado a avisá-los caso eles cheguem aqui se vocês forem embora vocês ainda não viam na fortaleza então ainda não olhei eles mas mais um passo e eles serão avisados tem alguma maneira de libertar ele quebrou esse contrato caiu o contrato não é uma coisa física é uma magia que foi feita você poderia tentar alguma magia para mandar ele para outro plano e tal aquelas magias de é superior lore acho que chama venish sabe isso só que você não tem acesso a isso tem que bater paciência poxa se a gente tivesse se conhecido em outra situação mas quem está aqui embaixo realmente tinha que usou destruição suficiente na cidade e já matou muita gente eu sinto que você tem escolhido esse lado bem meus perdones por ter que fazer isso para você infelizmente assim fui ordenado acabei de avisar sobre a invasão de vocês que vença o livro mais forte livro pode rolar iniciativa quem não rolou ainda pode rolar vamos lá né minha iniciativa tá aí já então isso é antigo é do antigo mas pode rolar de novo sobrescreve que não rola ah tá então pera lá que eu voltei porque tava 19 pera como é que é o negócio aí pode rolar iniciativa tinha do jogo anterior que não apagou continua então mas só rolar todo mundo rolou acho que falta ele só vamos lá cacete porra eu também fiquei impressionado não não vocês não nossa senhora que ele começa tirou um dos oito cadê bater o tinto não eu começo ok você começa aí nunca funciona isso cara vamos lá vamos salvar isso aqui de novo esse script de iniciativa não funciona direito das barrinhas lá de os erramentos funcionam do jeito funciona só de vez em quando quando ele quer desisto vamos sem ele mesmo beleza primeiro agir é você ember será que não funciona com a música que eu tocando não bom vamos dar né pra começar dá pra dar rolar o knowledge não se porra descer mas eu acho que eu consigo eu consigo dar e vou wine ele pode dar pode dar sim 32 nossa chamei os cachorros bem essa criatura ele é um skidknight é basicamente uma criatura planos neutros né uma criatura neutra e o dele é acumular conhecimento uma maneira dele fazer isso é que ele consegue roubar o conhecimento das pessoas então ele tem um ataque com essas tiras dele essas fitas dele e se ele acertar vocês com elas ele rouba o conhecimento de vocês aos poucos vai drenando criando livros com esse conhecimento ele vai escrevendo automaticamente roubando o conhecimento de vocês para isso ele tem um monte de defesa um monte de resistência diferentes né resistência e outras coisas tá então eu já começo a falar isso para o pessoal né ele tem alguma como é que eu vou dizer uma fraqueza ele é taca fogo gente taca fogo eu dou um evil eye nele Caio primeiro evil eye que eu dou no ataque beleza você olha para ele tipo pelas imagens encarando ele cara ele nem toma conhecimento do seu evil eye um estilo estoico lá sabe rolou um dado muito bom aqui não vi o power dele então no turno ele já fica né um turno ele fica tá no turno ele ainda tá tirou o ataque né foi tirou o ataque né beleza ele dá um passo de ajuste pra cá e ele bate com uma tira no hogar enquanto a tira no tour deck então essas tiras que ele tem na mão sabe essas tiras roxas viram tipo um chicote e ele dá duas chicotadas um em cada um de vocês tipo quanto é a CA de toque de vocês só que não CA de toque de vocês dois hogar e tour deck defesa que é dourdo que é terço 23 beleza ele dá uma fitada em você o tour deck mas bateu na sua armadura já a do hogar acertou ele assim na canela dele você tomou 3 de dano no hogar e rola o will will é sacanagem nossa beleza ele dá uma tira em você às vezes você se sente perdendo algumas memórias que indica como era com seu pai com sua família e de repente essas memórias desaparecem de você e você cai um livro no chão da puta minha história e você perde você toma um de dano de inteligência pode nossa sua vez Peppa tá eu vou me mover até aqui esse dano em força que eu estou e carisma eu tenho ainda ou já perdi? se eu tomou na última sessão se você tem ainda eu não lembro que você tem da última sessão de carisma deve ter passado do jogo de foie eu só acho que foi da aranha não foi? dos aranhas que você está enfrentando provavelmente de aranha tem sim então beleza de carisma acho que foi da fada do dente acho sim você pode tirar isso já foi no seu ouvido eu ainda não tenho que tiraram de você ah tá nossa como é que funciona para usar o sdl você basicamente aponta a varinha para ele e dispara magia não tem saída nenhum não gente é fogo é fogo mas eu vou fazer o que? eu tenho uma magia de fogo e não é muito boa não provavelmente ela vai dar mais dano beleza então deixa eu olhar aqui essa diária eu acho que ela funciona então você pega a varinha aponta para o cara deixa eu ver como ela funciona aqui ó primeira coisa nossa tem que ter uma magia boa contra ele assim que é um ataque de toque basicamente então você vai lá no seu personagem e manda um rage de ataque tá nossa senhora nossa você jogou um ácido aí tipo você jogou uma flecha de ácido e pegou na pratica e derreteu ok não acertou cara ele me esquivou huger da volta bom me reforve minhas memórias o que eu perdi eu não sei eu ajusto aqui e nossa cara você percebe ele esquivando os seus socos de maneira assim muito inteligente parece que ele estava um lutador de boxe esquivando voando assim é muito bonito ver ele esquivar pra falar a verdade assim ele faz o pé mudando de forma do ar e tal dora eu vou eu posso usar minha magia de made de hand e colocar minha tocha perto do pé dele você pode pode sim vou fazer isso então você basicamente coloca a tocha aqui no pé dele se alguém jogar ele lá em cima da tocha dar uma empurra alguma coisa assim ele tem que falar flex não tornei pegar fogo provavelmente tem uma tocha tipo assim eu só tipo jogar assim já não pega ele não porque ele está esperto né você vai pular de lá tipo você não está fazendo um ataque você não está fazendo um ataque você colocou ela ali se alguém empurrar ele ali alguma coisa assim que ele escorregar o pé você não tem grease tem joga grease no fogo sim exatamente porque grease é inflamável vou ver isso tá tipo eu venho tá aqui não da hora e dou um ataque nele aliás eu venho tá aqui o robert tá do outro lado beleza você foi dando acrobatics ele tem reach tem né ele tem reach o descorte dele vai pegar longe então sim já não vem pra cá com acrobatics quanto foi seu acorde acrobatics? foi 20 beleza tem 25 na verdade 25 não conseguiu foi andando pra lá foi mais rápido uma chicotada eu paro ou eu tomo separa separa e toma ataque os dois oi a gente causei 4 de dano com a chicotada na cara assim e rola o mil o mil o mil é inteligência não é wisdom inteligência e tipo assim que cai você dá uma chicotada na cara assim no rosto que é a fita você começa a sentir as suas memórias sendo sugadas de você então você tem a sua memória de infância quando você tava lá no meio com outras crianças num lugar estranho e tal e as pessoas saem de você e vai me bruxar eu acho que eu acabei de perder eu posso ajustar e fazer um burrush oi pode posso ajustar e fazer um burrush não não pode isso é dano ou penalti drain é dano dano você não perde os pontos que você tem só dano só testes que afetam basicamente no caso basicamente os testes de você pode dar um burrush se quiser burrush tem que correr dois quadrados se não me engano ou pode dar burrush assim já acho que ele pode dar de boa pode dar então ele não tá dando tiard bom então dá um burrush é eu acho que eu vou burrush não saiu ah Caio uma dúvida tipo eu gastei em movimento ainda tem outras ações você tem assim você parou o movimento o que eu tenho que rolar no burrush porque parece que o macro falhou vai lá no CMD e rola você tem um bônus de mais 4 não né não tem um bônus eu acho que é um bônus maior não tem como rolar aqui o CMD isso não tem como rolar o CMD CMD o D de defesa na verdade então acho que é em ataque isso isso eu tenho um bônus acho que mais 8 mais 8 mas de outra forma você não conseguiu foi pra frente tentou empurrar o cara assim você colocou as mãos no papel o cara ele abriu assim esse cara não deve ter muita CA completamente não foi meu não ele deve ter muita CA com 17 não acertei também beleza ele deve ganhar CA conforme ele suma vocês ember ember ah eu de novo já eu vou desculpa gente eu vou dar um evil eye nele eu vou tentar deixa eu ver que eu tenho spell aqui porque eu acho que eu já usei meus mãos flamejantes nas aranhas já não isso aqui não vai funcionar isso aqui não vai funcionar isso aqui eu já usei isso aqui não vai funcionar isso aqui eu já usei é isso aqui quiet e urbando plus um large person já não não que cedo já foi inclusive um large person não foi ainda não não eu só tinha usado ah não usou ah então tá vai ser um vai mesmo Caio só que agora para reduzir CA beleza então você encara ele novamente ou fica olhando fixamente para ele ele olha para você assim ele dá uma tremida assim nos eixos essa mulher tem olhos malignos ele não passou dessa vez então ele perdeu CA tá pela imagem da Inver em volta dele assim totalmente meio perdido vez dele beleza ele dá um passo para trás e dá duas chicotadas uma no Thor deck uma no Hogger vamos lá primeiro Thor deck depois o Hogger o Caio eu acabei de ver mais 4 do Talento e mais 2 do do trade do Anão a Handlet que ele ganha mais 2 só mais 6 que você tem né isso tá mas com um dado não tem muita diferença como se fosse você é ator deck 24 acertei acho que eu usei 3 de dano e rola Will e você Hogger foi 6 de dano e rola Will também esse negócio de Will não vai ser legal cara rolou? rolou ó você não perdeu inteligência dessa vez com a Estrela ou em Tô Firme você não perdeu suas memórias você sentiu lá uma memória que você tinha com o seu pai ensinando você a fazer as coisas é Mind Effect isso aí? não é Mind Effect é Drain você estava se sentindo você estava lembrando assim uma passagem de sua infância que o seu pai ajudou você fazendo uma cadeira lá e tal se sentiu desaparecendo mas de repente você se segurou não e voltou a enxergar já você tour deck você levou uma pá uma escotada na cara e você estava lá lembrando de uma passagem da sua vida em que você estava lá treinando para ser um padrinho de Thorag você estava lá meditando na pedra sabe sentado em cima de uma montanha olhando o horizonte sentindo a terra com seus pés e de repente a mulher desaparece e caiu dentro só vez pepla bom então eu vou dar uma Grease aqui pegando a tocha e o cara foi mal pela memória qual é a outra tipo só vai ficar melhor nossa vai tacar fogo na sua memória mesmo velho faz isso não eu vou bater em você depois eu estou falando sério então vou ter que queimar os outros dois não nem vê então vai ter que ser a sua depois depois você bate em mim então beleza estou indo no charge nossa depois não é mate-se aqui primeiro depois você resolve as coisas é isso aí beleza então peço a vida do maior não pode ter caído para trás não? na verdade estão todos flutuando estão todos flutuando em volta dele na verdade estão todos flutuando em volta desses papéis dele não estão fica tranquilo em relação a isso então tá bom então não precisa mais de bater não vai ó beleza deixa eu colar reflexos aqui né isso qual era a dificuldade? 17 beleza eu passei nos reflexos então eu não escorreguei mas o babulho pegou fogo tem que colar um reflexo para não pegar fogo esse eu não passei esse que era fácil não passei era o importante então ele está pegando fogo basicamente está pegando fogo o bicho como diria o Faustão e o livre controle remoto no turno dele ele toma um DC por ele ser vulnerável ele está no dobro só ele é escogar eu posso ajustar aqui? pode ataque nele tem um incêndio na sua frente beleza manda bala 19 17 você tirou CA né Amber o primeiro soco ele esquiva o segundo soco ele vai dar uma esquivada bonita tipo fazer um apoio no ar só que ele vê a imagem da Amber na cabeça não consegue se desviar e dá um soco na cara do livre com uma amassada no livre a Amber está fazendo ula ula por isso que ele se concentrou então né nossa ele tem bastante seável peraí 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 ele tem 21 de CA agora o Grease nem flamável não só pra usar agora foi eu acho que não é sim não tem nada na magia que fala que ele é só o componente material só vez Dora agora já foi agora já foi mas o louco usaram isso do 3,5 mesmo? Dora Dora ela não está mutada eu estou pensando em jogar e o homem o que vocês acham? é uma magia bem forte vamos ver aqui e o homem você basicamente fica com azar aparentemente no 3,5 tinha uma magia chamada Incendiary Grease que fazia o que você fala não não é meu irmão beleza eu tenho que ver só o seu role de coisa de cancel level checked hum você joga a magia nele Dora quando você começa a recitar umas coisas que ele se sentir mal mas tipo cara ele é muito como posso dizer certinho sabe ele nem se sente ele simplesmente está lá tipo intacto meio que meditando você não passou o 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 do sua vez eluard sei lá o que eu faço vou ficar aqui atrás pro ter janador Ah, na verdade? Ou é? Mudei andar no Grease e o que? Essa é uma grande certeza que eu caí prone, inclusive. Qual que é o DC da magia? E o que que tem que fazer do Grease? Tem... A gente tem que colocar probetics na área, na verdade. Qual que é o DC da magia? Acho que é... Descer da magia. Eu acho que é. Não tenho certeza. Faz 10. Faz 10. Não, não sei. Se fosse 10, eu não sei. É, que foi bad com o DC 10. É, tô rolando pra frente. Se você for na área, quando o spell se cast. E pra você entrar na área... Não é, mas é tipo o Edward. Simplesmente ele anda de bônus. Ele não escorrega nada. Eu dou um ataque, foi um passe de ajuste. Manda bala. Bem, novamente, você ia errar. Mas aí vem essa memória da Inver. Tem uma balançada assim e você acerta. Tour Deck. Oi. Eu tô dançando muito pra ele, cara. Esse aqui é CD 10 pra entrar, né? É. É verdade. É tipo uma mulher bonita dançando. É tipo uma mulher bonita dançando. Como eu não sei, eu acho que não dá. Como você tem uma senha boa, você pode simplesmente andar de boa ali e tentar franquear ele se quiser. Tá bom. Vamos lá. Opa. O que poderia dar errado? Não é. Enquanto você tá andando aí, a gente dá uma chicotada com o Ribbon dele. Eu tenho aquele ataque básico, pelo menos. Oi? Você atrapalha, depende. Eu andei 20. Eu não sei esse ataque de boa. Tipo, ele dá uma chicotada, mas você levanta o seu escudo assim e vai andando. T, pode bater, sabe? Vai andando aí. Ah, eu vou dar um Stone Strike nele. Pô, rapaz. Aí sim. Não, cara. Tati. Vamos lá. Mais um de acerto e dano. Não. Pô, não. Eu acho que eu não vi ele acertar um Stone Strike desde o começo do vídeo. Não, eu vi ele acertar um, cara. Não, ele acertou um até hoje. E seu martelo vira de pedra, desce em direção ao livro e ele esquiva assim, meio tipo, graciosamente. Ele se abre e ele se informa de novo. Sua vez, Amber. Olha isso, velho. Meus dados são muito cotocos, velho. Ah, eu vou continuar dando Evil Wine. É, Evil Wine. Tirar ataque. Tirar ataque. Não, cara. Ataque você não tira. Tira pra um turn. É verdade. Tira pra um turn. Verdade, verdade. Tem razão. Vez dele. Bem, ele tá pegando fogo, bicho. Então ele vai tomar... Isso aqui duas vezes, porque ele é vulnerável. Ele tomou oito de dano de fogo. Então ele começa a queimar os livros em volta dele. Ele não gosta muito disso. E ele vai bater em dois de vocês. Vamos ver quem serão. Um Eluard, dois Fogar, três Tordech. Vamos, rola dado. Vamos. Caralho. Tá. Então vai ser o Eluard Hogar. Então ele levanta os chicotes dele e... Ah, atima vocês dois aí. Eu não confirmei, de qualquer forma. Parry. A gente já deu um chicote aqui. Ah, você foi da parry. Verdade. Vai lá. Tá, pelo menos. Hum, provavelmente eu tirei. Não. Com 17 não foi. Eu te causei cinco de dano. Eluard, e eu também despertei o Hogar. Eu te causei quatro de dano. E rola em Will. Hum, nope. Uhul. Novamente, aquela memória volta em você, Hogar. Tipo, seu pai lá, que você nasceu em uma madura. Você vê ela desaparecendo, assim, mas... Ah, você grita. Olha, sua visão volta e você não perde a memória. Você tá mandando inteligência no Eluard. E você tá lá, treinando esgrima com o seu mestre. Tchuf, tchuf. O mestre tá fazendo umas poses de esgrima, dançando. Do que nos seus golpes, pare. E aí, o... Siga o Florel. Tchuf, tchuf, tchuf. E de repente, essa memória desaparece. Tchuf. E o livro aqui seu, ele cresce um pouco, sabe? Tchuf, tchuf. Tchuf, tchuf. Tchuf, tchuf. Tchuf, tchuf. Tchuf, tchuf. Tchuf, tchuf. Uma pergunta. É... Alguma da... Quando o Hogar deu um soco nele, é tipo... Ele é menos afetado por... Por... Ou ele é afetado igualmente e só deu regeneração mesmo? Então, ele tem RD. Damage Reduction. Isso é um termo de jogo. Ah, tá. Algum tipo de dano, ele ignora a parte, sabe? Que tem uma... Algum tipo de dano, obviamente, pau. Então, quase ele ignora. Mas alguns ele ignora. Entendi. Verdade. Verdade. Verdade, também tem esse negócio. Também é o menos. Ô... Fael, você quer um bônusinho pra poder acertar ele? O que? Pode ser? Pô... Se eu fizer... Se eu tornar o Fire Invisível por alguns turnos... Ele... Não tem sneak attack, cara. Tipo... Não vai ajudar, mas tipo... É que... Visibilidade... Depois que você dá o primeiro ataque, desaparece. Mas sim, é uma... Sim. É, então. Exato. Cara... Porque o Vanish é exatamente isso. Se você atacar... Você quer isso? Que salvar pra depois? O que você quer? Eu acho que o Vanish é só em uma cifra. É uma cifra. É uma cifra. E outra coisa, tipo... Não, acho que é qualquer um que eu toque. Se for ajudar alguém, tipo... Ajuda o Hogar, que ele é o que causa mais dano aqui. Tudo bem. E ele não tá flackeando também. Não, mas... É... No próximo turno eu vou pegar a flanca, né? E você... Ahn... Pode ser. É... Então eu vou fazer isso, velho. Já é alguma ajuda. Só dá um passo pra baixo depois, então, Hogar. E até o... Eu ainda tô tentando lembrar se eu usei meu like o Ferson ou não. Isso. Kai me deixa na dúvida. Não, se o Hogar falou que não usou, não usou. Acho que não deu tempo de usar mesmo. Aliás, eu não vou fazer nada. Meu corvo vai dar o toque no Hogar. Beleza. Então o corvo tá aí no seu ombro, né? O seu corvo vai perder as memórias dele. Você conjura uma... Fala umas palavras arcanas aí. Uhum. Toca no seu corvo e o corvo vai lá em direção... A... Ao... Ao Hogar. E tipo, o corvo pôs no seu ombro, dá uma bicada, Hogar. E você desaparece. Invisível. Uhum. Invisível. Sua vez, Hogar. Oi, Invisível. Uhum. Ah, eu vou... Eu posso andar de boa agora, né? Pode. Agora ele não tem o ataque de oportunidade. E agora? Eu vou aqui ou fico do lado do Torredeck? Você tá do lado do Torredeck? Não. Desse lado, eu quero dizer. Sei que sabe. Amém, vó. Abenas, dorma com Deus. Acho que é melhor ficar aqui, daí você dá um passo pro lado. Pode ser. Eu vou ter que dar um passo pro lado de qualquer forma. Então... É, então. Então... Flournit. Beleza. Primeiro ataque você erra. O segundo... Ah, pode ser acertado e ele tá invisível. Peraí, 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 peraí. Ele vai ficar fat-footed. Ó, a minha CA de fat-footed é 16. Menos 2 depois. Menos 2, 14. Menos 2, 14. Eu acho que invisível tá bônus também, não dá? Mais 2. Então você acertou. Um. Um. E o vinte e um. E o vinte e um pega de boa. Então, você dá dois socos dele. Puff, puff. Você dá os socos, os papéis, os livros. Os papéis que se voltam ao normal, você causa um dano razoável nele. Nossa. Você falou, causa um dano razoável. Ah, tá. Ah, né. Cada vez. Até desanimei a hora que você... Parte dos papéis dele começou a cair no chão, sabe? Você começa a ficar... Os papéis que estão animados voando, começam a parar de se animar e começam a cair no chão. Pegando fogo. Sua vez, Dora. Quanto que eu posso andar mesmo? Você pode andar quinze, eu acho. De amadura. Não, é vinte. De amadura é quinze. Nossa. Então você pode andar quinze. Tá. Esse é o... O Full? Se você pode andar duas vezes, anda todas. O TP-30. Mas esse você não faz mais nada. Só anda. Então vou andar aqui e eu vou... Eu vou atirar no... Beleza. Nossa, ainda tem aqui seu estilingue e dá uma estilingada no livro, pega uma coisa que eu nunca vi. Você deu um crítico, olha só! Você deu um crítico! Zipá, confirma? Acho que não. Não confirma. Não foi muito efetivo, você derrubou um papel. Papel caiu no chão. Derrubou uns papeizinhos aí. Você deu uma estilingada nos papéis. Esse inimigo aí é igual papel. Eu posso te ajuste pra cá e ataco ele. Beleza. Tinha pra poder atacar e ficar parado. A ideia era flanquear com o Roger. Acertou. Mas você já tá flanqueando comigo. Daí eu ataco e ajusto. Daí o Roger só ajusta e bate. A ideia do Roger ter ido aí foi flanquear comigo. É então, porque... Não, porque ó... Não, entendi o que você falou. Mas tipo, não adianta. Daí no meu turno eu vou bater e vou ajustar. E se você não pode bater primeiro e depois? Não, dá, dá, dá. Mas não faz diferença pro Torrede naquele caso. Mas tipo, beleza. Eu ataco e fico aqui. Você não pode atacar e ajustar. Você rolou 18. Vamos fazer diferença pro Torrede aqui. Você vai errar o ataque na verdade. Não tem o que fazer. Mais dois do Flanque. Dá 18. E tem 19. E o Evil Eye? Ah tá, o Evil Eye deixou com 19. O Evil Eye deixou com 19. Beleza, sua vez Torrede. Ah, eu estou no Strike, né? Beleza, então... Seu Machado vira de pedra e você deixa uma martelada no livro. Mais um Pacerto! Que dano! Dessa vez você acertou, parabéns! Viu? Se o Evil Eye não tivesse ficado ali... Loretty... Loretty acertou, porque é 19 normal. 19 com 1. Ele ignora a RD, Kai. Ele ignora toda a RD? Toda a RD. Não é só o Damant? Não, é o Damant. É que o vídeo dele é outra coisa. Ah, tá. É de alinhamento. Ele é do turno alto. Então ele ignora a Kaos. Se tiver uma arma caótica, você consegue aludar nele. Se a gente ia jogando o Dark Crusade de ontem, era fácil. Ah não, Kaos. Agora difícil. Beleza, então você bate e dá um passo pro lado. Ember? Evil Eye. Evil Eye. Vamos lá, Evil Eye. Pra tirar ataque. Eu quero tirar o ataque dele. Ele continua passando, não sei. Mas ele perde um turno ainda, né? Você fica encarando ele e ele dá a perda... A velocidade de atacar. Oh velho, isso aqui é o importante. O importante é que ele tá tomando menos dois. Isso. Pelo menos um turno ele fica, né? Exatamente. Exatamente. É, Evil Eye fazendo isso todo turno, então só momentos. Ele tá pegando fogo ainda? Tá pegando fogo? Ele morreu pro fogo, né? Tem chance, cara. Ele morreu pro fogo. E tipo, ele vai tentar mover assim, mas como a gente pega fogo, todos os papéis pegam fogo, mas depois ele pega fogo e ele cai no chão. Tá, e a primeira coisa que eu faço depois disso é ir até o livro e guardar ele. Bota ele na minha mochila. Então, né? Acho que cada um pegando seus livros. Eu vou pegar o loot. O que que tem de loot dele? Ele não tem nada, né? Porque ele era só um negócio. Mas lá de repente ele podia cair scroll dele, cara. Não, talvez na biblioteca tenha cor. Não tem nada. Vocês sabem, Peppa e Amber que rolaram... Acho que é Amber que rolou o Knowledge Plains, né? Que se a pessoa ler o livro dela, ela recupera o ponto que depois o livro desaparece. Eu passo essa informação pras pessoas que perderam memórias. Quanto tempo demora pra ler esse livro? Como é só ler o livro da galera, né? Um... Pra cada ponto que você perdeu, é meia hora de leitura. Bom, guardar, depois a gente faz isso. Beleza. Então vocês pegam... O Eluard pega o livro do Eluard, o Roger pega o... Eu sei que tem alguma coisa importante aqui, mas eu não lembro o que é agora. Eu guardo. Beleza. E se vocês vão procurar pela biblioteca, vão na Infante, que vocês vão fazer exatamente? Ah, eu acho que vão dar uma olhada... Não, dá aqui em Sexte. Eu vou deixar esse Magic aqui, eu acho. Que é mais rápido. Deixa eu achar aqui... Eu vou gastar uma poção também, vai. Olha, se vocês dão uma olhada aí, em volta da biblioteca... E tipo, ainda tem alguns livros aí, tipo... São poucos livros, mas... Se vocês juntarem tudo o que tem aí, vocês acham que dá pra tirar uma graninha. Tem 60 pounds de livro, que valem juntos 200gp. São livros de história, contando histórias, mas tipo, nada muito importante, sabe? Coisas bem levianas, talvez as coisas importantes já tenham sido levadas embora. E vocês continuam fuçando aí nas prateleiras e tal. Eluard, por pouco, hein? Você encontra numa prateleira que tem, tipo, solada na parede, um fundo falso. Um fundo falso. É, que dá um soquinho nesse na parede, você sente que ela é uca. Umas prateleiras encontradas na parede. Ela tá trancada, tem um espaço pra uma chave, que é a chave que vocês têm, a chave do Rexos. A chave de Dmitry que vocês têm. Caralho, essa chave abre tudo. Essa chave aí abre qualquer coisa. Ei, eu enchei uma entrada aqui. Adora, quem sabe essa chave abre o coração do Danão. Beleza. Você roda a chave aí e você abre que parece ser um pequeno stash de tesouro. Tem aí um item mágico, que é um Bookplate of Recall. Que? Uma Pur of Power. Nível 1. Dois scrolls. Eu estou supondo que os magos estão decifrando, tá, gente? Que os magos estão... Air Bubble. Dois scrolls. De Identify, caso vocês consiga identificar o que vocês podem identificar agora. Tem os scrolls, né? Um scroll de Silence. Silence! I kill you! E tem uma lupa, sabe? De aumento, que vale 150 Gp. Um valor bonita, cheio de detalhes. Fora isso, tem um abridor de cartas no formato de uma coruja que vale 50 Gp. E um marcador de livro feito de marfim e ouro que vale 20 Gp. Fora isso, você encontra aí 10 páginas e sabe aquelas páginas mostradas de livros, miniaturas e tal? Você encontra 10 páginas dessas aí que valem, cada uma 10 Gp. Então, no total, 100 Gp de páginas. Então, é basicamente um compartimento secreto cheio de tesouros. Muito bom. Tá, bota na mochila essas coisas e a gente continua seguindo. vocês botam na mochila do Hoggar aí pra ele carregar que ele é muito forte. Ei, gente, eu não sou burro de carga. O que é esse Bookplate of Call? Não sei, é um item mágico. Deixa eu procurar aqui. Em Pure of Call, ele tem bem legal isso, passagem. É, você pode guardar magia. Bookplate of Call, eu acho que cheio aqui. Eu me escrevi errado. É um Bookplate, um negócio de portar livre. Não, um pó de livro. Inscrito com Místicas Runas em Dracônico. Que deixa espaço pra você escrever um nome nele. Death Note. Você pode dar instante sum. O que eu sumono por isso aqui? Caralho. Você sumona o que? Não, você pode simplesmente sumonar qualquer non-living item. Tá. Tá. Você não é mais gente nível 7, cara. Quantas vezes por dia você consegue fazer isso uma vez e acabou? Uma vez só por dia. Tá. Uma vez por dia. Legal. Guarda ele aí. Quanto que ele vale aqui no nome? É que sim. Ahn... 1500 GP. Ah não, isso daqui é a construção. Desculpa. Beleza. 1000. É, V&D é pela metade do preço. Beleza. E tem uma porta aí à esquerda de vocês. Ahn... Só falo pro pessoal tomar cuidado porque evidentemente eles sabem que a gente tá aqui e... ao invés de ter uma vandilha na porta ou alguma coisa do tipo e abro ela. Você dá umas batidas ou olha em volta nas juntas da porta dá umas lambidas na porta parece que tá normal. Você não aguenta o cara pro Caio falar que dá umas lambidas na porta. Você abre. Não tem nenhuma tranca nem nada pra você só encostar. E dentro de você tem um corredor com escadas que descem ainda mais pro fundo do terreno. O Tordec tá sentindo cada vez mais em casa, cada vez mais em bar. Então, né? e aí E aí E aí E aí Obrigado.